Pra você se vestir pra todas as ocasiões, Exótica Boutique Moda Grande, é claro. Hoje a gente vai falar de vestidos pro Natal ou pro Ano Novo, pra você ficar muito mais bonita. Tem essa opção aqui, ó, vestido em renda, todo trabalhado, vermelho, preto, pra você passar o Natal. Quer um Ano Novo? Um Ano Novo de branco, ó, com gripeer. Aqui você encontra também, ó, acessórios, você sai daqui pronta. Tem essa opção também com Illusion, novidades que você encontra só aqui na Exótica Boutique Moda Grande. Esse daqui em seda, olha o detalhe dele na frente, é um vestido maravilhoso, pra você ficar muito mais bonita. Agora presta atenção que tem novidade. Agora os tamanhos, do 40 até o 60 e também você encontra aqui moda mineira. E o atendimento aqui é fora de sério. Você chega aqui, você é super bem atendido pelas meninas, você sai com a roupa que serve exatamente. Não tem brincadeira aqui, ai, ficou bonito e não ficou, não. Aqui fica bonito de verdade e as meninas dão um atendimento sensacional. Pra você correr pra cá, rua Carlos Marques, 1346 Jardim Bela Vista. O telefone é o 3222-3784. Exótica Boutique Moda Grande, a beleza nos melhores tamanhos.